No episódio anterior... Ali! Xi, eu ouvi um barulho! Deve ser a próxima pista, Xi! Boa, Gabi, boa! Você tá ficando bom nisso, hein? Tem um negócio aqui... Deixa eu ver... Gabi, olha só isso! Uma joia? Parece muito, cara! Eu acho que eu já vi isso em algum lugar! Gabi, tem uma pista aqui! Tem a pista do lado! Parabéns! Aê! Achamos o tesouro! Caramba, quem diria que o tesouro ia ser tão bonito, Xi! Espera, tem mais coisas escrito aqui! Ah, eu nem li o resto! Deu parabéns, achei o tesouro! Não, Gabi, espera! Parabéns! Agora você tem direito a três desejos! Use com sabedoria! Caraca! É um colar de desejos! Mentira! Verdade! Esse colar combina muito com o vestido que eu tenho! Xi, não é pra você ficar usando, não! Isso aqui é tipo a lâmpada do Aladim, até onde eu entendi! Calma, Gabi, a gente tem que usar com muita sabedoria! Como tá escrito no bilhete, porque afinal de contas são só três desejos, né? Três desejos! Não tem nem mais e nem menos! São três! Poxa, Xi, eu tava com vontade, sabe, de comer a bala fine! Eu quero uma bala fine! Gabi, não! Deu certo, Xi! Poxa, isso funciona mesmo! Gabi, eu não acredito! Você acaba de gastar um desejo com uma bala fine que você podia ter comprado no mercado! Você tá doido, Gabi? A gente pode pedir qualquer coisa com isso daqui! E você pede uma bala fine! Caramba, amor! Putz, você tem toda a razão! Eu devia ter pedido duas balafines! Até três! Oh, meu Deus, não! Xi! Oi! O que você tá fazendo? Tô juntando essas caixas aqui pra reciclar! Você ficou chateada, né? Claro, né, Gabi? A gente tem direito a três desejos e você gasta um com uma pura bobeira de balafine! Então você tem uma ideia melhor que a minha, Xi? Claro, Gabi! Ó, presta atenção! A gente podia viajar pra um lugar bem tranquilo! Um lugar calmo, que tivesse mar, que tivesse coqueiro! Que a gente comesse bastante fruta! Não ia ser legal? E pode pedir isso também? Claro, Gabi! Tava escrito lá no bilhete que são três desejos! Não especificou que tipo de desejo! Então pode ser qualquer um! Então, vamos pedir isso daí, Xi! Legal! Boa! Peraí, vem tá! Pensa, direitinho! Certo! Segura aqui na minha mão! A gente quer viajar pra um lugar que tenha areia, coqueiro, muita comida natural, que seja bem tranquila! E que só tenha eu e você! Deu certo! Esse tesouro é realmente poderoso! Apenas fazendo um pedido, olha só onde eles conseguiram chegar! Mas, peraí! Como alguém viaja pra uma ilha deserta e não leva uma mala com roupas, protetor solar, celular pra se comunicar com alguém... Fora essas caixas de papelão, quem vai pra praia e leva a caixa de papelão? E se a ilha é deserta, onde eles vão dormir? O que irão comer? Como vão se proteger dos bichos? Você não imagina todas as coisas que ainda vão acontecer com Gabriel e Shirley! Se eu fosse você, não perderia o próximo episódio! Porque muita coisa maluca vai acontecer! Não diga que eu não avisei, hein? Por isso, não esqueça! Novos episódios toda terça e quinta, aqui, nesse canal! Se inscreva e clique no joinha!